Música Olha, quando eu comecei a trabalhar aqui no Sesc, o que eu mais percebi foi que aqui a gente tem uma... O Sesc tinha uma ideia de trabalhar o aluno como pessoa. Essa é uma escola que preserva o sentido de ser escola, de formar o indivíduo dentro da sua condição específica, dentro da sua condição subjetiva, e a partir dessa subjetividade ensinar para ele que ele precisa respeitar os outros, que ele precisa entender onde é que são os limites. Eles auxiliam no nosso cotidiano, eles não só ensinam a matéria, eles ajudam você a lidar com seus sentimentos, porque isso é muito importante quando chegar no terceiro ano, você vai ter que saber lidar com a sua ansiedade. Os nossos alunos do Sesc, quando entram nas universidades, eles acabam se tornando os alunos mais críticos. Isso faz com que ele vença desafios, com que ele debata ideias e promova a argumentação. Eu acho que eu estou não só pronto e focado para o vestibular, que eu acho que é uma grande vantagem desse colégio também, mas também para a vida, né, assim, como cidadão mesmo. Tem se destacado bastante, principalmente em casa, a gente tem notado totalmente a diferença. Esse aluno tem um laboratório, esse aluno tem alguns trabalhos que ele faz com a comunidade. Lousa digital em todas as salas, acesso à internet, acesso a conteúdos dinâmicos. Nós temos no acervo um pouco mais de 19 mil exemplares. As atividades extracurriculares, como o teatro, que eu já fiz, e o inglês, me ajudaram a abrir mais o meu mundo. E a ideia de compartilhar é muito importante, porque quem entra no SESC como aluno, como professor, entende que o SESC não é somente uma escola, ele acaba se tornando uma família.